Ai, que som é esse? Oi, oi, tá bem na minha cara Faz tempo que eu não saio de casa, né? Mas olha, eu tô em um bloco de novo, né? Bom, vamos lá, como sempre É, eu tenho que fazer o que? Tentar pegar seu bloco Foi quase que eu faleci, foi quase mesmo Tá bom, mas ó, vamos lá Hoje eu não sei qual vai ser o desafio Eu ganhei um bloco, perfeito Eu não sei qual que vai ser o desafio, porém Estamos aqui pra sobreviver, né? A última vez eu acho que foi Eu não lembro quando foi a última vez que eu vim parar em um bloco Bom, mas faz muito tempo mesmo Mas ó, vamos fazer então uma casa Talvez também, sei lá O que a gente pode fazer? Pera aí, tem um treco aqui Abelha, devolve Você pegou meu lanceiro, abelha Vem, vou sopar na tresca Volta aqui Para de me bater Devolve meu mel Não vou devolver Ladrão Devolve meu mel Pera aí, tô conversando Tô conversando com uma beira Ah é? Vem cá, senhorita Vem cá, beira Ah, docinha, né? Vem cá, deixa eu falar com você Deixa eu falar com você, beira Madeira Madeira Adorei Não! Me dá, meu bloco Me dá, minha melancinha Minha melancinha Não! Você tem sorte Que toda vez que eu não vou quase falecer Eu volto pra cá, viu? Essa, essa melancinha É muito gostosa É boa, né? É boa, né? Mas você pegou a minha melancinha Eu preciso evoluir E você tá bravo com o quê? Tô bravo Porque você tá pegando minhas coisas Já pegou bloco Já pegou um monte de coisa Ah, e o que que tem? Uhum Tá, mas senhorita Agora que eu tô parando pra pensar Eu tô falando com você, né? Desde quando a abelha fala É, porque você é um tom Ah, você também É uma bi Não, tô não Você é uma bi Ah, é Que que abelhas se... Se ofendem? De formiga, né? Sua formiga Sua vespa Eu acho que foi bom, né? Tá me chamando de... Que? Que? Tua voz muda Tô, 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 tô Humana Tá me chamando de quê? De vespa? Tu ficou gigante, moça É Como você usa? Ô, por acaso você viu uma abelhinha pequenininha Que tava falando com uma voz irritante? Não Não Não, não, não Não Não, não, não Não, eu não vi Nenhuma abelhinha assim Ah, é você Ah, não me diga que sou eu Ah Ah, desculpa Vespa O que você falou? Roubou minha abelha Desviei Ui, não deu certo Ui, ui Faz de dois, ui Você não me chama de vespa Que eu não sou vespa coisa nenhuma Tá bom Você sabe o que é? Uma abelha É, isso eu sei que eu sou mesmo Aham Tá bom Ó, abelhinha Mas além de uma abelha Eu sou uma rainha Rainha Só se for rainha sabe do quê? Do mel Ai, ai Por que eu não posso te olhar? Te olhar bem nos seus olhos Seus olhos são de mel São de mel, você gostou? Olha, ela também tem uma coroa É, porque eu sou uma rainha Gostei, gostei Olha só o seu look O que é isso daqui na sua perna? É mel? É mel Ah, você colocou mel? É como se fosse uma Eu tô feita de mel Você é feita de mel? Bom O meu look é feito de mel Tá bom, deixa eu te morder Ah Ah Deixa eu te dar uma mordida Você disse que é feito de mel Pra saber se é de mel mesmo Ou Podemos negociar Tô falando que a minha roupa é feita de mel O que você tá fazendo? Eu sou uma verdade humana O que você tá fazendo aqui? Agora que eu tô parando pra pensar Por que uma abelha, rainha, está bem aqui? Ah, porque esse aqui era pra ser o meu bloco Na verdade Eu pedi um bloco de mel Por que eu vim em um bloco de madeira com o humano? Ah, é que por acaso você ia construir a sua colmeia? É, eu ia construir a minha colmeia Ah, meu bloco Ah Melhor não, né? Que? Eu não parei pra pensar Eu caí com o meu Vou pegar o bloco Olha, isso aqui é o mel Tá vendo? Mas Mel? Mas Esse aqui é o mel Não Olha, olha, olha ali Olha ali Você tá achando que eu sou o quê? Gostoso Você tá achando que eu sou o quê? Mel? Não, eu Eu sou uma abelha Eu não tô produzindo mel pra você Ah, entendi Não tem problema Mas olha só É... Tudo bem Já que você está destinada a ficar aqui nesse bloco comigo Você poderia me ajudar, né? Olha só Você não tem nenhuma abelha pra ir atrás de você Você não vivia numa colmeia? É, eu vivia numa colmeia E eu pedi um bloco de mel E eu vim pra cá Ah, entendi Tá, mas olha só Já que você vai ter que ficar aqui comigo Você pode me ajudar, né? Te ajudar em quê? Ué, eu tô fazendo as coisas aqui, sabe? Você não... Eu não posso construir as coisas Tô vendo que você não pode ir mesmo Morri Eu morri Eu morri Eu não acredito Eu falei que... Tá bom, isso no meu caso Mas, ó Eu tô surpreso Tá surpreso com o quê? Meu Deus do céu Ah, aqui tá a minha colmeia Mel? Mel? É, é feito de mel Tá bom Você gosta? Gostei, 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 gostei Só preciso iluminar esse lugar Vai ser perfeito Olha só Inclusive, já que você preparou agora uma casa Eu posso fazer várias coisas aqui, entendeu? Fazer várias coisas? Eu posso fazer o meu reino O reino de mel Seu reino? Eu vou vender várias mel Peraí, eu sou a rainha aqui Você não pode fazer isso Ué, mas... Ué, eu também posso se tornar também rei E você pode ser minha súdita, não? Ah... Não Por que não, ué? Porque... Espera, você tá falando que você quer ser rei? Ué, eu vou ter mel pra sempre Ah Ih, mel, mel Isso daqui é muito bom Tem mel pra chuchu Olha só isso Deixa o mel meu em paz É, foi o que veio, né? Tá bom Tá dando pra pensar? Aqui, agora como a gente volta ali? Ô, abelha Você é uma... Abelha Que gosta muito de mel Abelha, 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 abelha E eu sou a rainha Fala Dá uma carona Pra me voltar lá pra cima Uma condição Depende, que tipo de condição? Na verdade, você acha legal ter metade humano e metade abelha? Né, né legal, né? Tipo, você pode voar Isso aí é uma coisa que humanos não sabem fazer Tipo, eu não consigo voar Mas olha... Peraí, você vai me dar uma carona? Eu posso resolver isso pra você Tá bom Beleza, beleza Tá Eu vou conseguir voar Tá bom Peraí, fica parando Peraí, o que você vai fazer? Peraí O que você tá fazendo? Agora você vai poder voar Peraí 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 Ai, ai, ai Você ficou bem no meu coração Tá doendo, tá doendo, tá doendo Tá doendo Ai, ai, ai Vai doer só um pouquinho Ai, ai, ai O que que tá acontecendo? Será que você já tá bem? Ai, que dor de cabeça Tá, espera um pouquinho Eu vou resolver isso Me ajuda aqui Me ajuda a levantar Peraí E aí, como você tá se sentindo? Seu ferrão ainda tá aqui Tá doendo É, ele precisa passar os poderes pra você Ah, o que que tu fez? Eu falei que eu queria voar Pra você me dar uma carona Não pra você me deixar assim Sei lá, com estrelas Eu vou te transformar em uma abelha Ah, mas eu tô ficando meio zonzo Isso é normal Você tá ficando zonzo? Aham, eu não tô ficando muito bem Tá, mas olha Eu preciso Eu preciso sentar Me leva lá Mas por que você tá zonzo? Eu não sei Sei lá, eu acho que isso não é normal Você já tinha feito isso com um ano? Não Eu tô ficando zonzo Meio de verdade Tá, consegue me levar Lá pra cima? Eu acho que eu preciso deitar Tá, eu consigo Eu consigo Eu consigo Tá bom Eu vou voar Subindo Tá se sentindo melhor? Melhorou um pouco agora Só agora Tá, ok? Perfeito Ah, obrigado senhorita abelha Foi mal pra você De nada Olha, agora você vai se tornar O meu rei Como assim, seu rei? Você vai se tornar um rei abelha Você falou que queria voar E queria ser rei Mas você escolhe qualquer um assim? Claro Deixa eu tirar Ai, que dor de cabeça Ah, olha Eu acho que pode acontecer uma coisa Não, não, não O que tá acontecendo? Zumbi, zumbi, zumbi Calma, não se preocupe Eu vou limpar toda a área aqui Ah, beleza Tá, tá Tem monstros Isso é normal? Perfeito Tá Sai Shotgun O zumbi deu uma shotgun Nossa Calma, tá tudo bem Eu vou te ajudar Beleza Obrigado, viu? Tá, ok Eu não sei o que ela fez Mas Eu tô me sentindo zooso Cada vez Tipo É normal Não olha pra ele Tá tudo bem? Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo bem Esse é o outro, Karuna Beleza Calma aí Desculpa Chamar você de Bilber Bilber? Você me chamou disso? Bilber De Bilber Ah, eu gosto do Abelha Bilber Gosta de Abelha Bilber? Uhum Tá bom Tá bom Desculpa, desculpa Olha, mas Tudo bem Você disse que eu seria A rei? Você aceitou mesmo Se o rei De só comer? Claro Você falou que gosta Muito de mel E você parece ser bem bobão Não vai querer roubar Todo o meu mel Sim Roubar todo o meu E aliás A rainha sempre mata o rei Quando ele desobedece É Eu não sabia dessa parte Será que eu posso voltar atrás? Por que? Você vai me roubar? Não sei Se eu desobedecer Não sei É É só você não desobedecer Que você fica vivo Tá bom Tá bom Tá tudo bem Tá bom Tá Mas Eu acho que eu vou Eu vou fazer uma coisa Pra me deitar Porque eu tô ficando cansado Tá? É Ah, eu posso fazer uma coisa De mel bem fofinha Pra você É Esse mel parece ser mais saboroso Ah, ele é bem bom Não, é pra você comer É pra você deitar Hum, que gostoso É pra você deitar Tá bom Eu vou deitar Tá bom Eu vou sonhar Boa noite Boa noite